As lentes de contato OptoGel OP60 da OptoLentes são fabricadas para correção de miopia ou hipermetropia. Além da proteção UV, possui grande capacidade de retenção de conteúdo aquoso, garantindo uso confortável e seguro por períodos mais longos. Respeite sempre o prazo de descarte indicado pelo fabricante. Cada embalagem contém uma lente do mesmo grau. Sempre armazene as lentes em soluções adequadas para limpeza e conservação. Aqui estão as informações de grau, curvatura, diâmetro e validade. Em caso de dúvida, consulte-nos.